Fala em Albalaz, ponto com ponto BR, beleza? Elize Beira aqui pra mais um vídeo, vamos falar de Warren hoje, vamos ver como é que a Warren chegou a junho no nosso experimento, a gente já fez um comparativo considerando apenas o ano entre a Warren Monetos, apenas o ano de dois mil e vinte, né? Durante toda essa instabilidade que a gente teve pra ver como os fundos se comportaram, mas o que eu vou mostrar hoje é uma pequena amostra financeira que o canal colocou pra gente poder ver um cenário controlado só em ações, como que o o nosso objetivo na Warren ia performar, então vamos ver como é que ele chegou nesse mês de junho eh com altos e baixos desse ano dois mil e vinte, considerando também os apostas que nós fizemos em dezenove, vamos ver se a gente ficou positivo, ficou negativo, eh vamos ver como é que se saiu, OK? Então, antes de irmos para os dados, eu convido você a acessar o Nubealas ponto com ponto BR, que é nosso portal principal, vai estar nossas notícias, tem botão pra contato, lojinha, link para as redes sociais, sai tudo por lá, se tem algum problema no YouTube, é por lá que eu vou contactar vocês, então não deixe de visitar periodicamente lá, tudo bem? Então, tá dado o recado, a gente tocou o nosso objetivo da Warren aberto aqui, o objetivo de aulas, ele tem dois cinco zero ponto vinte e nove, que é o saldo que a gente tá usando pra experimento, né? Desses dois cinco zero vinte e nove um ponto catorze é eh como é que eu digo bruto mesmo? É o é o é o lucro, né? A gente obteve o valor real é dois cinco zero zero dois, tá? Porque ainda tem um desconto aí do imposto. Então, vamos ver a alocação aqui, né? não mudou muito, tá meio de lado aqui ainda, vou colocar porcentagem pra gente ver melhor, cês gostam de gráfico. Beleza, o Warren de supervenção canal é o mais recente, é o mais novo, né? Ele começou lá em julho de dois mil e dezenove, ele teve, ele teve um momento ali de, né? De alavancagem, vamos dizer assim, né? Ele tava ele tava começando, esteve um andou de lado um tempo, depois ele cresceu, viramos dois mil e vinte com ele com lucro, né? O lucro maior dele foi em janeiro, que deu quinze por ponto vinte e seis por cento, depois veio a crise, nos derrubou e até o momento nós não nos recuperamos completamente da crise, já estamos positivo, né? Mesmo que seja um real e pouco, né? Já zerou o prejuízo, mas ainda estamos abaixo dos níveis, por exemplo, eh CDI, poupança, IPCA, né? A gente perdeu até pra inflação, mas isso também já era esperado, aí daí agora é ver se ele recupera. Eh tem um vídeo também no canal, feito no mesmo período que, né? Na mesma data que esse da Warren, né? Só vão ser lançados em dias diferentes por conta do calendário de YouTube, mas eh o da Monito, cê vai ver que a performance melhorou um pouco mais, porém a Monito, cê está mais tempo, nós temos investimento a Monito dá mais tempo, então, quanto mais tempo nós estamos investidos, melhor também a recuperação. Então, renda variável é isso, é longo prazo e nós estamos vendo isso aqui na prática. O investimento que teve menos tempo é o investimento que tá demorando mais pra recuperar, que é justamente da Warren, mas está se recuperando, renda variável é isso. Uma hora ele cai, outra hora ele começa a subir e pior coisa que eu poderia ter feito era ter retirado esse investimento, por exemplo, dia vinte e três de março, né? Se eu tivesse feito uma liquidação que eu concluísse no dia vinte e três de março, eu teria uma perda de vinte e oito por cento. Agora, se eu retirar agora numa data de no caso aqui a última data dia vinte e três, se eu tivesse retirado a pra pra liquidar no dia vinte e três, eu teria ganhado um por cento mesmo, que seja pouco, ainda assim, é melhor do que perder quase trinta. Então, a questão da renda variável é, você nunca coloque dinheiro que você pode, você não pode perder. Coloca o dinheiro aí que você pensa em pegar só mais tarde pra um projeto que possa esperar, preferencialmente, ok? Então, nós estamos vendo isso na prática, então, que é um investimento que realmente tem que ter cuidado, tem que ter eh tem que pensar lá na frente. Se você pensar lá na frente, é muito provável que você vai ser muito feliz. Vamos ver aqui por por alocação? A gente tem um pouquinho só na renda fixa aqui que é porque foi obrigado a colocar o valor na renda fixa para era uma regra da não sei se agora já tá permitindo porque você tinha que ter lá um ou dois por cento na renda fixa pra poder ter o resto em renda variável, então tá aqui o maior ganho é nos fundos de ações eh norte-americanos que ganhou dois pontos seis por cento e esse ganho foi comido pelo fundo brasileiro que perdeu um ponto zero quatro por cento. O fundo de renda fixa ganhou zero ponto zero sete por cento, renda fixa só sobe, não tem, mesmo que seja de pouco, sempre sobe. Então, o que nos prejudicou nesse momento que estamos prejudicando ainda é a lenta recuperação da economia brasileira, especialmente com as últimas decisões referentes aí a crise que a gente tá vivendo, que eu não posso citar o nome por causa do YouTube. Eh se você quiser ver com mais detalhes o nosso histórico em dois mil e vinte tá com menos nove ponto sete um por cento, provavelmente meu russo vai tá tapando essa informação, mas vocês vão ter que acreditar em mim. Enquanto em dois mil e dezenove nós ganhamos onze ponto oitenta e nove por cento. Então, a gente só não tá negativo por causa dos ganhos de dois mil e dezenove. Como eu falei, quanto mais tempo, melhor você sai das crises. Se eu tivesse começado a investir em dois mil e dezoito, provavelmente eu não tava sentindo essa crise tanto como a gente tá sentindo agora. Mas a tendência é termos otimismo daqui pra frente. Porém, isso é tendência. Então, vamos ter que observar na prática como é que isso vai se comportar, beleza? Então, esse vídeo foi só mesmo pra gente poder dar uma atualizada de como tá o fundo. Deixei nos comentários se você quer ver uma coisa mais específica. A já me liberou aqui a carteira virtual pra poder usar a como débito. Não testei ainda, tá? Tem uma espécie de conta corrente digital que eles criaram aqui que eu esqueci o nome agora, mas depois eu vou fazendo um vídeo mais específico. Se vocês quiserem que eu faça experimento nisso também, deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Então, aguardo vocês aí no próximo vídeo. Ao fim desse vídeo também tem algumas recomendações. Meu nome é Elias Ibirro. Muito obrigado por sua companhia. Um grande abraço.